Nosso convidado de hoje no quadro do... é o que rapaz? Kebson Carlos? E aceitou o convite do Trollando comentar alguns vídeos bombásticos que rodam pela net Trollando, a juventude em ação, a invenção e a reinvenção da TV aqui do Zé Cirilo pra você ver Joga no ar, vamos lá Eu quero saber o que é esse Trollando na web, é o que? Você não tinha outra pessoa pra chamar pra fazer não? Vocês querem mesmo que a audiência caia? Oi gente, meu nome é Kebson Carlos, mas conhecido como Kebson, mas todo mundo me chama de Carlos Porque meu nome é Kebson Carlos, aí você tá ligado Essa semana eu tava no meu Instagram e do nada o grupo do Trollando na web Entrou em contato comigo e falou assim, poxa, você não quer fazer um programa com a gente? Aí eu falei, poxa, quanto é que você vai me dar pra me fazer esse programa? Aí caiu essa moeda aqui na minha conta Mas a gente tá feliz recebendo, poxa Aí eles falaram assim pra mim, poxa, tipo, como? Tu escolhe alguns vídeos aí, tipo, poxa, uns vídeos pra, poxa, tu comentar sobre esses vídeos E tu olha, poxa, logo depois tu comenta Aí eu falei, beleza E eu que sou um cara que vim das ruas, eu falei, tipo, poxa, eu vou logo ensinar eles, tipo, como viver na rua, tipo, poxa, como você se livrar de um assalto Tudo bom? Você assalta há muito tempo? Meu nome é Gabriela, prazer, Gabriela Cravo e Canela E aí tu, tu corre muito assim, de polícia, porque tu é meio forte, né? Eu tô passando aqui que tu tem uns gominhos, né? Tu malha, tu tem uma tatuagem escondida de facção Eu acho tão sexy, sabia? Eu acho maravilhoso, teu mamilho tá aceitado O que tu faz, né? Cadê? Tu assistiu Orange Is, The New Black? Tu tá com a namisa laranja, eu percebi agora Isso, tu é maravilhoso, sabia? Eu gostei tudo O segundo vídeo, eu nunca pensei que, tipo, um gesto tão simples podia fazer uma música de tanto sucesso Olha eu sem boné, olha eu com boné, olha eu sem boné, olha eu com boné, olha eu sem boné, olha eu com boné Que referência que é, com boné pra trás, com boné pra frente Eu fico imaginando um rapaz desse criando uma música dessa em casa Com certeza ele tava se olhando no espelho e falando com ele mesmo através do reflexo dele mesmo Rapaz, olha como eu fico com boné agora, olha eu como fico sem boné apague olha aí o seboné olha aí o seboné o terceiro... o terceiro vídeo é de uma menina que gente, sinceramente essa menina não existe não vocês tem medo de enjeção? pois essa menina tem um negócio que ultrapassou o negócio chamado medo calma 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 vamos frisa vai 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 calma 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 quanto tempo que eu não faço isso né? mulher é mulher é mulher calma 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 não balança não viu Maria Luisa eita é o balanço mas como é que me levou na tira o neném Please, Leave with that эra ball her거든요 Eu vou morrer Eu vou morrer Tá subindo Subiu aqui Eu não Mãe Eu liguei errado Ele ligou o que? Moment Liguei errado Ligou errado? Engraçado senhora Em 4º lugar o nome da música é tra... O nome da música é trava trava, você entendeu? É só uma piada Para, prepara, prepara Pra trava trava Prepara, prepara Pra trava trava Trava, 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 trava 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 Eu só não vou dançar essa música porque gente... Não, não toque essa música Caramba Ai, eu acho que eu caí Em 5º lugar e último é um vídeo assim que eu vi de última hora Gente, não gente, eu não aguentei não Até os cachorros do Brasil a gente tem que ser estudado pela NASA Então é isso, até o dia que eles me contratarem de volta pra fazer aqui umas mensagens aqui pra vocês Um negócio dos vídeos pra vocês aqui Que eu vou voltar aqui pra vocês pra gente fazer um negócio dos vídeos Mas vocês tem que gostar de mim pra eles poderem me contratar de volta Porque eles estão pagando meu cachê Aí tem que pagar o cachê Não que eu tenho que comprar o leite dos meninos Então é isso galera, falou Agora eu vou desfocar, focar, desfocando aí pra vocês É o sucesso da TV, criando e inventando Só a difusora faz isso